e fala galera tudo certo seja bem-vindo mais um vídeo estamos aqui agora na cidade acabamos de sair da rodovia teve 20 minutos de vídeo na rodovia tá então vai no anterior aí dá uma olhadinha foi bem legal cara se esquece de se inscrever tá temos de todos os dias aqui no canal hoje vou dar uma volta aqui na cidade não vou falar nada mais muito sério para vocês eu quero demais dar um rolezinho mesmo deixar o vidro aberto porque na pista muito frio mas eu acho que na tarde tá bom tá frio mas não dá para andar né eu espero que dê espero que o cartão não encha né e eu vou no lugar galera aqui agora eu vou no lugar onde eu aprendi a dirigir eu quero mostrar para vocês quer dizer aprendi mais ou menos eu aprendi mais na escola mas aqui eu tipo assim aonde eu vou agora se eu precisasse pegar um carro com 17 com 17 anos eu sabia de eu sabia pegar se eu precisasse levar alguém para um hospital coisa assim na emergência eu dava conta vamos lá vou mostrar para vocês foi no chevette tá e eu aprendi naquele chevette veio 1.0 que a gente tem eu tô chegando lá eu faço o caminho que a gente fazia cara meu pai não era muito bom de ensinar ele ficava bravo meu pai tipo assim não tem muita paciência é uma pessoa excelente tá é tipo assim só que ele vai ensinar ele não tem muita paciência sabe ele é bem antigo então não tem paciência para ensinar e quando ele vinha me ensinar a dirigir cara eu no começo até que é tipo assim duas primeiras tentativas até que ele tinha mas depois ele ficava bravo e eu fui aprendendo a dirigir o chevette cara não era muito bom chefe é muito ruim de aprender tá muito chato mesmo depois de tirar a carta galera eu fui pegar o chevette é porque eu tive muito experiência os outros carros né hoje em dia eu tiro de letra cara é um carro que para mim é muito fácil dirigir mas tem muita gente que nunca não gosta de dirigir ele né e eu falo cara é um carro que é é é muito bom para você se dirigir depois que você sabe porque depois que dirige aquele chevette e de qualquer carro né ou força cara você dirige um fusca você dirige qualquer carro porque o fusca é é falar você deixar de dirigir galera está batendo muito vento na câmera vou ter que fechar aqui não vai ter jeito eu não queria andar com o vidro fechado mas tá batendo muito vento na câmera e agora não lembro se a gente entrava aqui entrava lá embaixo cara não sei agora bom eu vou entrar aqui eu não me recordo exatamente onde entrava só que é um dos caminhos vai dar certo espero ou não deixa eu pensar certinho galera vai dar certo sim e se não der certo eu volto Ah vai dar certo sim o louco passando por isso aqui de domingo eu nem sabia aqui não é aqui não é aqui não é aqui não é mais lá embaixo eu não sei se será que já é aqui e já é aqui galera eu não descer aqui que eu acho que já é aqui eu torci né para sair aqui já e aí e a galera que sim é vamos lá eu vou e como é que a gente fazia galera eu tô entrando a contra mão aqui não pode mais porque aqui é rua sem saída, né? Bom, eu pegava o carro aqui, aí eu ia andando com o meu pai, cara. Era muito difícil pra mim. Eu tava nos primeiros dias dirigindo, né? Eu não sabia dirigir, e era aquele chevette velho. Aí a gente ia devagarzinho, né? Inclusive, eu já trouxe minha na guarda aqui pra prender também. Olha, ele fazia... Eu fazia todo esse caminho aqui. Aí aqui na descidera era de boa, né? Dava até vontade de acelerar, mas é lógico que eu não acelerava. Puxa, cara, não dá. Muito vento. O mais ruim pra mim era aqui na rotatória, galera. Não sabia parar o carro. Nossa, era muito ruim frear. Eu nem freiei agora, só pra vocês verem. Aí a gente vinha mais ou menos até onde? Aqui era cegado, aqui era reto, né? E um pouco do que... Antes de vir pra cá, galera, eu tinha um pouco de noção já, por causa do que eu jogava força, mano. Aí a gente vinha até aqui na frente, vinha mais pra mais um pouco, não era até aqui, não. Nossa, eu morri de medo de bater em alguém. Cheguei mais ou menos aqui, né? E fazer o retorno. Engraçado, né? A gente, tipo assim, quando eu começo a dirigir, quando eu não vou aprender, a gente não tem noção de nada, a gente não entende nada. Depois é tão... É tão comum, né? Tipo, a gente fazer as coisas. Tem gente que não sabe dirigir direito, cara. Que não sabe esticar uma marcha, né? Depois de tantos anos, ainda não pegou, tipo, eu... Vamos falar eu aqui agora. Eu entro no carro, parece que eu sou o carro. Eu sinto o carro. Eu sinto tudo do carro, cara. Inclusive, até a hora de estacionar, eu sei... Meio que sinto o carro, sabe, galera? Só que tem gente que ainda não consegue ser assim, né? Eu não entendo. Tá. O meu pai fazia eu parar bem aqui. Vamos só desviar desse negócio aqui. Não é só caixa. Me fazia eu sair, galera. E pra sair com aquele chevette? Nossa! Era muito difícil. Sempre deixava o carro morrer. E hoje em dia é muito fácil, né? Isso aqui nem é uma subidona pra gente. Isso aqui pra gente é... É algo normal, cara. E, cara, eu deixava morrer um monte de vez. Aí na hora que eu chegava nessa curva aqui, galera. Não nessa aqui, na outra. Ele fazia eu fazer a curva, né? Cara, eu fazia com tudo. Eu virava com tudo. Era muito difícil. Ou deixava o carro morrer, né? E hoje aí, ó. Tão fácil. A gente faz... Fica um retardado. Mas aquela época lá é... Era difícil. Bom, galera. A gente fica indo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Temos vídeo todos os dias aqui no canal. Então se inscreve aí. E não perca nenhum conteúdo. Assista o vídeo de ontem, que foi 20 minutinhos na pista, galera. É isso aí, galera. Valeu e falou!